Quando eu nasci Quando eu me entreguei E com força Pedi a sua mão e ela disse não Mulher raposa Aquela que disse era esposa O meu coração era mulher raposa E chegava de infanzinho Tomando o meu coração Que me fazia sonhar Naquelas tardes de verão Nossos corpos a pulsar Embalados de emoção E hoje me acritico Palavras de gratidão Gostei de andar no bar De beber com os amigos Papel de trouxa Guia no cabarão E aquela mulher então se apaixonou Porque eu era carinha E ela queria ser minha esposa Não me rejeinei E ela me deixou Mulher raposa Aquela que disse era esposa O meu coração era mulher raposa Aquela que disse era esposa O meu coração era mulher raposa Aquela que disse era esposa O meu coração era mulher raposa Aquela que disse era esposa O meu coração era mulher raposa Raposa Somba, ufa, nubba Procurando um lugar Na sua boca Pedida raposa Veneno Vem me buscar Quero ser feliz Eu juro que só sou seu E na raposa veneno